Nos últimos dias, esse áudio vem circulando pela internet e muitos atribuem a Michael Jackson, alegando que ele previu o próprio fim. No entanto, esse áudio não é de Michael, e sim de um canal chamado Peter Pan PYT, que teve um certo sucesso em 2010. Porém, além desse áudio, existem outras teorias que fazem cada vez mais sentido e que vêm ganhando força na internet. As informações sobre o caso do Harper Didi não param de surgir na internet, e as teorias são as mais diversas. Recentemente, um nome conhecidíssimo foi ligado a esse caso chocante, o rei do pop, Michael Jackson. Durante anos, Michael esteve imerso em escândalos. O seu nome, antes atrelado a um astro musical, se tornou um sinônimo para predador. Todos nos lembramos de várias notícias se referindo à mansão de Michael como uma verdadeira armadilha. Porém, nos últimos tempos, todo esse caso chocante e até a partida de Michael se tornaram obscuros, devido a revelações chocantes na indústria musical e uma possível relação de sua partida com a ascensão do rapper Didi. Será que a partida do astro esconde alguma revelação chocante? Entenda agora, aqui no Biografia do Crime. Vida e carreira A carreira de Michael Jackson dispensa apresentações. O cantor tem 259 obras musicais. Lançou 10 discos de estúdio após a deixar a Jackson 5 e se tornou um marco no universo musical graças às suas apresentações musicais, que eram verdadeiros espetáculos audiovisuais. Durante anos, Michael foi adorado, criticado e copiado. Todos queriam, de alguma forma, orbitar em volta dele para conseguir um pouco de seu renome, de sua fama e de seu dinheiro. Ele tem clipes icônicos como They Don't Care About Us, que foi gravado aqui no Brasil, em Salvador e no Rio de Janeiro. E claro, quando falamos dele, não dá para deixar de fora o seu passo marcante criado nos anos 80, aquele que é prestigiado e replicado até hoje, o Moonwalk. Porém, mesmo com uma vida de vitórias, nos últimos anos, o rei do pop foi o pivô de acusações terríveis e isso manchou o seu nome. Até mesmo hoje em dia, quando o nome de Jackson é citado, é apenas dos supostos atos ilícitos que muitos se lembram. Porém, algumas pessoas começaram a questionar se as alegações daquela época eram mesmo verdade ou se foram apenas uma cortina de fumaça para esconder algo muito pior e que envolvia pessoas tão grandes e tão poderosas que o jeito que deram de abafar o assunto foi tirar o cantor de circulação em definitivo. Poder e dinheiro A fortuna de Jackson é estimada em 11 bilhões de reais. E todo mundo sabe que muito dinheiro, em diversas situações, é igual a muito poder. Sendo assim, Michael era um cantor muito poderoso. E como tudo o que pessoas poderosas falam e criticam tem um peso enorme, ninguém quer entrar na mira desses comentários. Será que o rei do pop ameaçou expor algo do rapper e empresário na grande mídia e por isso teve sua vida tirada? As teorias acerca da partida de Jackson não são novidade. Como muitos astros, assim que ele partiu aos 50 anos, começaram quase que imediatamente as suposições do que realmente poderia ter acontecido, já que muita gente nunca acreditou que o que ocorreu tenha sido um acidente ou um atentado contra a própria vida. Durante anos, a partida do rei do pop ficou imersa em algumas teorias. Afinal, ele sempre foi muito famoso. E é comum que grandes nomes sempre sejam ligados a teorias da conspiração. Mas atualmente, muitas das suspeitas estão ganhando mais força, pois muitos nomes de artistas, empresários e muitas pessoas ricas estão sendo expostos por, supostamente, estarem envolvidos em crimes. A teoria mais recente e muito forte na internet é de que Diddy estaria envolvido na perda da vida de Jackson. Toda a história se inicia com o casamento da cantora Mariah Carey com Tommy Motola, que era o dono da Sony Music e gerenciava a carreira de Michael. Em 2002, as coisas começaram a ficar estranhas. Michael acusou a Sony de controlar os direitos das músicas dele e até disse palavras pejorativas contra Motola publicamente. Nessa ocasião, cada um era amigo de uma pessoa. Carey era amiga de Michael e Motola era próximo de Diddy naquela época. E foi nessa época que as acusações contra Jackson começaram. Aquelas de que passar a noite em sua mansão era um verdadeiro terror. Posteriormente, algumas dessas alegações foram confirmadas como falsas pelas próprias pessoas que tinham acusado e todo esse caso nunca foi totalmente resolvido olhando pela vertente da vida do artista. Já que isso foi muito prejudicial para o nome de Jackson. Nós sabemos que acusações desse peso têm a capacidade de estragar vidas e carreiras. E é por isso que muitos acreditam que nessa época, quando esses relatos começaram a pipocar na mídia e Jackson foi visto como um monstro, foi tudo uma armação de pessoas muito poderosas que quiseram usar esse caso como um artifício para esconder crimes reais. Ou seja, jogaram uma pessoa, no caso Jackson, para os leões. Para que ninguém prestasse atenção no que realmente acontecia na indústria. Nas pessoas que realmente foram vitimados por outros artistas. Ainda segundo especulações, além de inocente das acusações, Michael sabia quem eram os artistas que realmente tinham culpa. Um seria o Didi, mas também tinham outros como Jay-Z. Existem tantos artistas envolvidos nesse escândalo que tem mais dois vídeos aqui no canal só falando sobre esse assunto. Te recomendo assistir para entender a história completa. E se você sabe o trabalho que temos para produzir esse conteúdo atual e de qualidade, considere deixar um Valeu Demais para ajudar o nosso trabalho. As teorias Jay-Z entra na teoria de uma forma muito sinistra, defendendo Beyoncé a qualquer custo. Ele queria torná-la a maior e por isso não tinha espaço para uma concorrente. Ou seja, não tinha lugar para a Alia. A Alia foi uma atriz e cantora da R.E.B., que é Written and Blues, gênero musical que nasceu nos Estados Unidos nos anos 40. Ela era linda e famosa e estava ascendendo na carreira musical até que perdeu a sua vida num acidente de avião em 25 de abril de 2002, com apenas 22 anos. Oficialmente, o que aconteceu foi, ela ia das Bahamas para os Estados Unidos depois de gravar um clipe. O avião caiu por excesso de peso, a 60 metros da decolagem. Além de a Alia, mais oito pessoas partiram. Porém, recentemente muitas pessoas acreditam que isso não foi um acidente e que a revelação desse caso está na música She Knows, de Jay Colley, lançada em 2013. Segundo algumas teorias da internet, a Alia seria uma cantora que bateria de frente com Beyoncé e por isso ela foi tirada de circulação. Essa música tem um ritmo melancólico e na letra, dentre outras coisas, é dito, Alia, descanse em paz. Já o título da música She Knows, ou seja, Ela Sabe, seria uma referência a Beyoncé, explanando que a cantora sabe o que houve com Alia para que ela ocupasse a posição de uma das cantoras mais famosas, bem-sucedida e amada do mundo. Para fortalecer a teoria, Jackson também é citado em outra parte da letra da música que diz Essa parte da música cita diretamente o nome do rei do pop. Uma das teorias sugere que, enquanto Michael tentava limpar a própria imagem na mídia, ele sabia dos reais culpados, das pessoas que realmente faziam mal a outras. Vale lembrar que Michael era um homem muito poderoso, de muitos contatos. Então, se algo como as festas de Didi, que falamos bastante nos outros vídeos do canal, ou até outros atos fora da lei aconteciam na indústria, é quase impossível ele não saber. Ele era um artista grande demais para não ter um conhecimento geral de tudo o que ocorria ao seu redor. Ainda mais porque até cantores menores e menos famosos estão envolvidos no caso. Então, ele com certeza tinha, pelo menos, uma ideia desses casos. A teoria segue relatando que, assim que soube desses casos, Jackson ameaçou expor tudo. E é aí que as coisas se complicam ainda mais para o lado dele. Mesmo sendo poderoso, existiam pessoas mais poderosas do que ele. Vale lembrar que as relações dos acusados, no caso Didi, não ficam só na música. Existem relações entre empresários ou políticos e nobreza, como é o caso do príncipe Harry. Além de temer que Jackson expusesse na mídia tudo o que estava embaixo dos panos, a teoria diz que Didi também estava se sentindo ameaçado com o espaço que Jackson tinha na indústria. Sendo assim, tirá-lo de circulação resolveria dois de seus problemas. Pessoas ligadas a Didi eram vistas em festas promovidas por Michael e fotos dos dois juntos foram encontradas na internet, comprovando a proximidade dos dois. Michael já tinha percebido o que estava acontecendo e começou a temer pela própria vida. O que fortalece a teoria de que a partida do rei do pop não foi acidente, é que o médico de Michael, que atendeu no seu último dia de vida, posteriormente se tornou segurança particular de Didi. Candice Owens é uma ativista política que fez alegações polêmicas na mídia. Ela disse que um dos homens envolvidos em toda essa trama do caso Didi foi chefe de segurança de Michael Jackson. Ela não revelou o nome do homem, mas disse que ele estava presente no dia que o rei do pop perdeu a sua vida. Ainda segundo Owens, esse homem estava envolvido no esquema de acobertar todas as alegações contra Didi e também contra outras figuras importantes do universo artístico. Didi seria apenas um dos ameaçados caso Michael resolvesse expor toda a sujeira daquele mundo. Para proteger os segredos dessas pessoas poderosas valia tudo, até métodos extremos, e Michael teria sido uma das pessoas silenciadas para proteger esses segredos. Owens sugere que em Hollywood existem conexões perigosas que ainda não foram completamente exploradas pela mídia ou pelas autoridades. Será que Michael Jackson foi acusado do crime que ele repudiava e ameaçava expor? E que por ter se envolvido demais, perdeu a vida? Ou tudo isso é uma enorme teoria da conspiração? Essa história não para de revelar segredos sujos e os seus desdobramentos podem chegar a nomes que nem fazemos ideia. Comente o que você acha sobre esse caso. Quais outros casos você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!